E aí galera, aqui é o Ninja d'água e agora a gente vai jogar mais um Gnomba, dessa vez na fábrica Zitek e dessa vez com um girassol que eu acabei de ganhar, que é tão fofinho, eu acho que é o mais querido por todo mundo, acho que é o que todo mundo acha mais fofinho, que é o girassol de pelúcia. Então aqui galera, temos o girassol humano morto-vivo da eletricidade, vamos lá, depende da interpretação da pessoa e sei lá. Olha esse tirinho, agora olha como é recarrega, é tão fofinho, licença, ai meu deus, eu sou uma planta tão fofa, seus cruéis, qual o problema de vocês mano, ok, eu dei assistência pelo menos, nossa eu vou encher de assistência ali meu amigo. Nossa eu tenho que desarmar, meu deus ceo. Acabem. Desarmaram. desarmaram nossa tem que colocar aquele aquela habilidade do arco-íris de cura todo mundo diz que não faz diferença nenhuma da outra é claro que faz o nosso pessoal é todo burro ali nem sabe não sabia que muda ali de forno só é burro licença não não essas treinadoras me anime só pra me atrapalhar né o pessoal aqui na frente ou a morte porque eu tô mesmo indo girar só de pelúcia em plena gnomba aí eu quero o seu mestre de cura deixa eu te curar eu que vou reanimar minha reanimação nossa senhora mano do céu falecendo eu só tô aqui pra curar tá ligado ok deixa eu desarmar é minha chance vamos desarmar essa bagaça deixa eu te curar aí quero curar vocês mano tá aí todo mundo morreu mano eu vou subir de nível só em reanimal pessoal mano não falei eu ia subir de nível só em reanimal pessoal dá muita experiência ai o maldito sargento jardão meu deus tô vendo que nessa partida aqui vamos falecer desarme 3 gnombas ai por isso eu acho que eu acabei não colocando o de armar as 3 gnombas na partida passada é então eu dou o direito a todos de me chamarem de burro burro deixa eu reanimar com carnívoro ai boa carnívoro vou tirar de escudo vai carnívoro vai na fé nossa eu tiro praticamente 10 de dano né tô vendo aqui que é 9 mas se fosse aí no daia e não armada defenda mano eu queria curar alguém aqui por favor tá todo mundo imortal aqui tá ligado não tem como ninguém morrer tem um monte de girassol mano eu tô testando ela aqui na minha opinião ela tá fera demais e eu morri para explosão ai que lindo o sonzinho dela recarregando pan pan não tem como é que fofinho tá parei tem comentários melosos ou sei lá tem como focar as nuvens agora lá no céu e e aqui é rá que a gente bota flor de cura do nosso lado e vai na ferro falei sai daqui eu tô vendo você aqui sumiu agora me cura geração geração me cura me cura geração cara se arma de raio solar muito obrigado girassol valeu falou nunca mais te animo também vai 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 isso faz um gestinho e aproveita que eu tô te curando agora que manda vai a vez de desculpar tá bom olha só coitado ia reanimar o cara mas se metam no meio das pontas aqui na frente todo mundo todo mundo viu ele você não vai curar ninguém não morto para pensar acho que todo mundo já ouviu essa aí mas para pensar o zumbi é tão noob que morre pela segunda vez pronto fechou zeramos a vida aqui morre robozinho inútil parabéns carnívora parabéns agora deixa eu dar vida pra ti mano do céu tem que tá quase morrendo lá deixa eu te dar vida rosa deixa eu destruir esse escudo aqui ó a gente ganha muita experiência 20 viu é muita experiência não quero curar o cara e aí o bom disso aqui dos personagens por a reanimar o cara e ele ganhar 100% de vida é tipo imagina tu ali no ataque base ou no jardim cemitério daí chega o cara aí e trabalho para matar e daí chega um cara de cura mano vai a nossa mano ia ser muito louco putz grila qual é a dificuldade de me deixar reanimar alguém tem um problema tá eu não sei como reanimar esse cara aqui quando eu achei o lugar ele putz grila mano do céu aconteceu aquela falha que eu adoro que acontece aqui quando o robô buga a vida e e faz isso mano mano é muito épico cara nossa olha ele andando lá tomara que esmague esses zumbis aí não tipo ele dá uma passeata tá ligado ele dá uma volta inteira pelo mapa ele vai aparecer aqui daqui a pouco eita que as pegadas nossa senhora não 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 depois a gente vê o robô agora a gente precisa ir ali desarmar aquela gnomba mano tem que preocupar para saber onde é que tá o robô né mano iiii 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 com uma flor de cura do meu lado e morreu nó beleza aí sim se comeu moeda ó sempre lembrem pessoal antes de vocês gererem estrelas lembrem-se que se vocês pegam missão multiplayer vocês vão ganhar moeda não vai rolar nada de estrela tá nunca jamais e as missões épicas dão 25 mil o que eu sinceramente acho que vale a pena hein acho burrice não tentar uma vez eu ganhei uma missão épica de vencer 15 suburbination cara eu peguei eu coloquei nada na equipe das pontas nada nada dos zumbis e saí conquistando ali os jardins e os cemitérios ali no meio do nada assim os territórios no caso né sem nenhum problema fiquei suburbinando aproveitei peguei uma pouquinho sei lá 15 mil e fiquei só olhando ali os pontos aumentar e aumentar e aumentar e eu vencendo cadê tá ai meu deus ali agnomba é o que eu tava querendo saber ok tô com vida a base deles tá ali mano como que eu vou pra mim tá eu não fiz grande coisa não não fiz e daí nossa possa ter no 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 sai daqui e se engole todas vai na fé vai na fé meu amigo vai na fé isso muito bom muito bom haha muito bom mesmo o vídeo vai ficar por aqui beleza pessoal se gostaram deem like se não gostaram deem dislike e eu acho que é isso nossa só 1087 de cura né e falou